a maior maior benga da quem tem a maior eu botei muita gente né mas quem é esse meu amigo que você falou eles estavam falando aí no começo uma galera conhece é conhecido eu sei não para que eu tá falando no começo sim Danilo Danilo não conheço o Danilo Ah tá para que falou no começo mas eu também não vi João Gordo pô mas pessoas falam não 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 vocês começaram a entrevista falando também João Gordo não já falou Dato Dolabella é que falam eu nunca vi maior pirocão é não não sei se é o barato a mulherada que já ficou fala entendeu ele foi ele só só foi filmar é porra o dado velho e o nome é dado né cara tá usando errado a coisa não fala Zezé de Camargo aqui no chat Zezé de Camargo tem a pirocona não tem não tem não tem cara que o nome Zezé não tem uma rola grande cara né aí sim Vampeta Vampeta tem pirocona é verdade o teu saiu também pelado não não saiu também mas não era maior não era né era menor não sei se era menor mas a maior não era o teu falou assim primeiro a gente vai fazer um podcast batendo um papo tem som de rola de atleta é mole bacana é mole não você falou no caso que não é no caso tem que tá dura para ver cara mas assim você você fez muita foto da galera dos anos 80 ali eu fazia playboy sex ele ela tu fez foto da das mina pelada tudo todas inclusive quando elas vêm falar comigo na rua não reconheço que vende roupa eu só sei e eu tenho roupa e como é que é para o cara precisava fazer um achismo com uma com o pessoal dessa já leva ele já leva você